O CETAM vai ofertar 31 mil vagas em cursos de qualificação profissional na modalidade de ensino à distância. As inscrições ficarão abertas apenas na terça-feira, dia 2, entre 8 horas da manhã e 11 horas e 59 minutos de terça-feira. Serão ofertados 22 cursos, sendo 2 com mediações por tutoria. Os demais cursos serão auto-instrucionais, ou seja, sem a mediação por tutoria. O CETAM recomenda que, antes das inscrições, os interessados nas vagas façam cadastro no portal do candidato, pelo link que aparece aqui na descrição do vídeo. Mais informações no edital, que está disponível no site do CETAM. Figa bem informado, nos acompanhe e se inscreva em nosso canal no YouTube ao portal Reata M1.